O Sagitário tá dizendo aí sobre uma situação de estar ali focado na parte profissional, mas na parte amorosa vai se perder um pouquinho, e aí vai estar um pouco incomodado. Mas o fato agora é ficar mais consigo mesmo, se equilibra, traz pra dentro de você a emoção que vai dar certo. Olha só o que aconteceu com o Farol. A gente vai vendo o amor, né? A parte vermelha. Eu já sei que o Sagitário, pra você também interessa observar. Muito, muito. Eles vão só estar um pouco mais quietos. Eu só vi vermelho no amor aqui, já fiz xixi. Imagina, né? A canceriana mais tensa e o Sagitário mais tensa. Nossa, acho que essa semana é bom tirar férias. Tirar férias, relaxar. Porque é isso, o signo vai estar mais tranquilo, e é um vermelho ali pra dar uma atenção a todos que também convêm com o Sagitário. No trabalho vai estar fluindo muito bem, a coisa vai estar andando. E isso é bom. Já na parte da casa, de novo, como está mais quieto, a casa fica um amarelo e tranquilo. Tá. A dica é trabalhar com flores brancas essa semana pro segundo Sagitário. É? É. Agora, e o ascendente dele, hein? Já o ascendente fala sobre um momento de rapidez. Então, aquela sensação de eu tenho que ser rápido, eu tenho que fluir. Isso vai ser bom, vai trazer bons resultados a vocês. E a cartinha? Olha só, três de espadas. É a carta das mágoas, das dores. É a carta de ficar fechado mesmo, né? Então, três de espadas traz essa sensação mais bloqueada. Então, presta atenção que você vai precisar realmente se reequilibrar e achar muito mais a direção daquilo que você tem que tomar. Calma. Semana que vem tá chegando. Boa semana. Calma. 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 Calma.